E até putaria ela vai ter que sentar Cabelinho meu marrento Vem fuder a noite toda que hoje eu tô que topo Vem fuder a noite toda que hoje eu tô que topo Tento gostosinho, subo gostosinho Me pega assim de frente, de quatro e de ladinho Tento gostosinho Vem cabelinho me enforca Me enforca fudendo Vem cabelinho me enforca Vem cabelinho meu marrento Na postura do homem Na postura do homem Ele fode pra caramba Ele fode pra caramba Se a da putaria ela vai ter que sentar Queda, toma, joga, ché Queda no poste Se a putaria ela vai ter que sentar Queda, toma, joga, ché Queda no poste Vem fuder a noite toda que hoje eu tô que topo Vem fuder a noite toda que hoje eu tô que topo Pento gostosinho, subo gostosinho Me pega assim de frente, de quatro e de ladinho Pento gostosinho, pento gostosinho Vem cabelinho me enforca, me enforca fudendo Vem cabelinho me enforca, cabelinho me enforcando Tá posturado homem, tá posturado homem Ele fode pra caramba, pode, 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 ele fode pra caramba Se a putaria lá vai ter que sentar Então vai jogar chefe, senta no poste Se a putaria lá vai ter que sentar Então vai jogar chefe, senta no poste Tchau! 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 Tchau!